Vou entrar aqui no quarto, no quarto do Hotel Estoril. Estas são as camas, este é o guarda-fato, tem aqui uma pequena secretária, o guarda-fato. Olha, temos aqui umas pantufas, um secador de cabelo, já viste? Acho que as pantufas estão à oferta, Luís, será? Já não é para ninguém, não é? Tem aqui uma televisão, um pequeno frio e fica uma secretária que já está cheia de tralha. Um pequeno sofá, vamos ver a casa de banho. Muito bem! Olha, eu adoro estes jamponzinhos. As toalhinhas. O chuveiro, a banheira, é com banheira. E agora vamos ver a vista lá para fora. Eu tenho um espelho enorme, um espelho gigante aqui por cima das camas. Vamos ver, eu tenho uma cadeira, vamos ver aqui a vista, lá para fora. Tenho aqui duas cadeirinhas, aqui na varanda. E agora, daqui consegue-se ver de lado só o jardim do hotel e a piscina ali. A piscina está aberta até às 8 horas. Podemos ir à piscina. Tenho ali uma senhora, ali numa varanda. E ali conseguimos ver a praia do Estoril, ali ao fundo, a praia do Estoril. E agora, vamos chamar o elevador. Vamos de elevador para baixo. Vamos de elevador para baixo. Vamos de elevador para baixo. Olha só. Olha só aquele caneiro lá em cima, Luís. olha quem é que está aqui neste quadro dizendo que há a ver o Dono Duarte e o Príncipe Eduardo vou tentar filmar vou tentar filmar e tentar não deixar cair o telemóvel aqui dentro ai 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 ah também posso fazer isso não é ai 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 analisar eu vou precisar eu vou conseguir